já cheguei morrendo já cheguei morrendo relaxa suave tô com duas pistola branca agora a gente ganha agora sim agora não tem como perder cadê eu pedi para te botar eu boto com pressão mano tem que me fantasiar para abrir esse bolo aqui eu vou caçar o meu problema cadê você cadê você cadê você cadê você cadê você eu tô aqui vou te dar um negócio tá lagado demais eu não consigo dar e eu também tô lagada eu acho que a gente tá no servidor errado aqui putz Lola ah não não é possível aqui acabou acabou que estamos para hoje e aí não acabou não e aí 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 Tu pegou o meu jump? Sei eu Ó, uma doce lendária aqui Tá, não é boa Ih, isso aí foi a... A... Revivendo alguém? Não, não Ela recuperando lá do negócio Tem bala de... Bala de ar Só tem um 38 Agora eu tô com 25 Tu pediu pra eu te botar E eu boto compressão Tá vindo bastante essa MG, né? Aham T90 principalmente Olha, olha as frutinhas Vem pegar as frutinhas Eu botei o jump aí Corre, guys Ai, ai meu Deus Onde que tá o jump? Sai na frente Na frente do cofre Na frente do cofre Se você sai do cofre Você vai ver a roupa Ai, deixa eu pegar a minha... Não é que o nome disso? Pimenta Ai meu Deus Tô lagada Eu acho que a gente tá em outro servidor Talvez... Tamo no Oriente... Oriente Médio de novo Tamo não Eu tô com... Tá maluco Algum servidor da América aí Do Norte Porque tu tá com 100 de ping Mas por que que eu tô lagada também? Não faz sentido Ah, mas... Tem vários servidores aí da América No Norte, não tem? Sim, porque eu tô na East Coast East Coast é tipo, Nova York, né? O lado de Nova York E tem a outra que é a West Coast Que é o lado da Califórnia Tá, você não tá na Califórnia? Não, eu tô do lado de Nova York Putz, então... Eu tô na East Coast Você viu um cara que sabia O da pra cima de nós? É... Morremos Quer uma... Quer uma pimentinha? Quer uma pimentinha? O ave Tome, toma Quero ver alguém te acertar Quero ver alguém te acertar É muito bom isso aqui Olha isso Tô doido na de cocaína É cocaína? Cocaína! Uhum! Ah, acabou Tomei mais uma Tomei mais uma Ai Que isso, gente? Tá atropelhando mal Ou não é? Talvez não seja Sei não, sei não Não, 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 não Não, não, não Mano, que putaria É muito difícil jogar Nossa senhora Mano O que? Tem vira-vira, irmão Tem vira-vira Tem Esse jogo Esse jogo tá incrível Que isso, Lola Tô loucona Eu tô loucona Ai, peraí Ah, acalmei Que isso Não, 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 não Não acaba não Tá tomando vida? Não Tu não tomou vida, não? Ah, não Não tomou Vira, tá Ah, ela é diferente agora Tipo, você não Você pode beber ele infinitamente É porra de Porque ele tem um tempo de carga Ah, tá Vai! Acabou? Não tem, acabou Ah, mano Ah, vou carregar ele, então O safe tá muito longe Não Isso não é um problema para mim, meu caro Olha como eu sou rápida Olha como eu sou veloz Botei um jams Olha como Meu Deus, cara Eu tô muito louco Eu matei três caras do nada Com a Nova 12 Ué, eu vou devagar Quando eu tô na capimenta Ah, mano Isso é tão injusto Tem um cara aqui na água Tem um cara aqui na água Ih, tem um não Tem dois Peraí, você tá jogando Squad? Não Talvez Se achar mais pimenta Me avisa, hein Hoje eu não tô pra brincadeira, não Eu nem sei como é que eu acho pimenta Ah, é no chão Morre, morre Ah, filho da puta Tem um cara não Ah, eu tenho um monte de tiro Merda 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 Mata ele Mata ele Mata Tô lagado Mata Olha o gás Você vai ter que dar um jeito Eu tenho a bombinha lá Mas Ah, tem um jump Ixi Doze segundos Pra encher a vida Tem certeza que essa porra carrega? Aham É infinito Entendi Que que é isso aqui? O jump Onde que tá o jump? Aí na frente Onde? Ai meu Deus Eu tô bugada Eu tô bugada Eu tô bugada Eu não consigo Abrir o glide Eu achei que era por causa da pimenta Mas não é Peraí, peraí Consegui te buscar e faço Como assim me buscar? Se não, você vai morrer Vem cá Peraí Para, para Não, eu tô indo pra safe Tá louco? Eu vim buscar Era mais rápido Era com a bombinha Mas beleza Você tá me cheirando Com a bombinha? Eu ia Ai, tô viva Tô com sete de Mano, acabou a bateria do meu controle Acabou a bateria do meu controle Acabou a bateria do meu controle Ah não Achei a galera aqui Ai, voltou, voltou Cacete Tô com trezentos de ping agora Do nada Tava sem Que delícia, né Eu acho muito bom Também curto jogar com trezentos de ping Tem cento e cento e cento e cento e quenta aí de pedra? Eita Eu tava sem material E gastei sem querer Material não Tô com a canção Tira o fogo? Sim Ai, tão me atirando É tu? Não Olha os parceiros aí What? Tô vendo os bandidos lá em cima Volta pra cem Pra cem é jogado Pra trezentos não é jogado Vem aqui Tô indo Relaxo Atira nele lá Com a arma E aí Ô, véi Despimenta Eu só consigo jogar doidono Show Tô sem munição Não, véi Tu tem que investigar os caras Tá todo mundo ali em cima Ai, Lola Fodeu Mano, o galo HD é muito esquisito Isso é um teste social Ai, o que que tá acontecendo? Cadê? Onde que eu tô? Foi mal Eu não tenho munição Foi, foi, foi Quero roubar o mechão aqui Não, tem um último aí Ai Tem mais um, tem mais um Tem mais um Achei Tá aqui Nossa, eu tô jogando muito de shield Ah, tá aí? Tá Tá miado Tá miado Tá sim, tá sim Tá se Julando aqui Morreu Roubaram a nossa kill Ah, não Agora vão matar a gente Mandar, véi Sem condição, mano Quebrei um Quebrei todo o shield de um Mano Eu tô tentando editar Não vai Tá rilando, tá rilando Achei Ai Mano, cadê esse cara? Ai, tá aqui Tô com muito ping Tô com muito ping Ai, merda 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 Um tá miado A secretária Tá fudida Ai, que cuzão Mas acho que ele não me viu ainda Ai, tá rilando Ah, que bacana Que bacana Uhu Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ai, mano Que ódio Peraí Tchau 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 Tchau